Oi pessoal, gravar um recado pra vocês urgente cara, parece que existe a possibilidade de Anderson Silva lutar o FC 200 contra Daniel Cormier no lugar de John Jones, entendeu? Então o Spider, se Deus quiser, o Spider vai conseguir lutar no FC 200 contra o Cormier. Pessoal, muita positividade pro Anderson conseguir fazer essa luta, muita positividade pra ele conseguir fazer uma boa luta, porque ele vai lutar com o cara mais pesado numa categoria acima da categoria dele, tá? Pensamento positivo, e hoje mais tarde tem live de gameplay, abraço pessoal, valeu!